Muito bem gente, estamos de volta aqui no nosso som de Forge, é isso aí, vou jogar logo ele aqui, nosso som de Forge Galera, é possível trabalhar multipista com som de Forge? Claro que sim, né? Então, para poder trabalhar multipista, você vem aqui, File, New, e aqui você tem a opção, geralmente vem aqui, Stereo, 2 Stereo Pode vir, pode ter 1 Mono, 2 Stereo, 2.1 Stereo, ou 3.1, que ainda tem 4 também, tem de 6 Stereo, e aí por aí vai Bom galera, vou abrir aqui esse de 6, tá bom? Então ok, abriu 6 pistas aqui para mim, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho esses arquivos aqui já prontinhos, os selecionados aqui, já deixei reservado para vocês aqui Vou selecioná-los, vou aqui colocar entre canal 3 e canal 4, deixar aqui 100% Minimizei, vou pegar esse meu primeiro aqui, selecionar, vou jogar aqui no canal 1 e 2 Mais precisamente aqui, olha como está, minimizei, esse 3 vou selecioná-lo, vou selecionar todo e jogar aqui nesse canal de baixo 5 e 6, dessa forma aqui, pronto, já selecionei aqui os meus arquivos, então aqui galera, é abrir uma nova pista com 6 canais, poderia ser 8 também, tranquilo, E aqui podemos montar os nossos efeitos, aqui já tem os efeitos já montados Então aqui já está montadinho, né? Já montadinho aqui, caso se eu quisesse adicionar alguns efeitos Alguns efeitos aí, vou selecionar alguns efeitos Você está conectado na Serrana FM 104 Eu poderia muito bem jogar aqui esses efeitos, vou lançar um efeito aqui Qualquer, né? Só para a gente entender como funciona aqui, deixa eu ver aqui essas expressões Vou jogar aqui essas expressões Vou jogar aqui essas expressões Vou diminuir aqui Vou diminuir aqui Deixa eu ver onde eu vou colocar Vou jogar aqui, selecionei Vou jogar aqui Vou jogar aqui Vou jogar aqui dessa forma Aí aqui eu vou Está diminuída Então ok Vamos ver como vai ficar aqui Você está conectado na Serrana FM 104.9 A rádio do seu rádio Eu vou jogar Vou jogar mais uns efeitos aqui Vou jogar isso aqui mesmo Vou jogar Aqui porque eu gosto da Enfeitar o mesmo trem aqui Vou jogar ele aqui embaixo mesmo Vou jogar aqui embaixo mesmo Ah Boa Agora aqui Vou deixar Dessa forma Agora aqui eu venho Vou puxar esse carinha aqui Então Um fade Logo no início Vou pegar ele Esse fade Pronto Que isso Você está conectado na Serrana FM 34.9 A rádio do seu rádio Eu vou puxar ele cá pra frente Eu acho melhor O LK Assim Você está conectado na Serrana Vou jogar outro aqui Quero fazer um negócio aqui bem feitinho Bem enfeitado É Deixa eu ver esse aqui Efeitos sonoros Não Esse aqui não quero não É Risadas Risadas Essa parte aqui Essa primeira parte Essa outra eu vou Fluir E agora aqui ó E agora aqui ó Tudo é essa Assim não Ela aqui Vou jogar Aqui mesmo Agora eu arrasto ela Ela está Não Aí eu... Serrana FM 34.9 A rádio do seu rádio É Dessa forma que eu quero É Ou então eu posso jogar ele aqui em cima ó Ou então eu posso jogar ele aqui em cima ó Serrana FM Cadê o mesmo? Chequei aqui Então no início Você está conectado na Serrana FM 34.9 A rádio do seu rádio Na Serrana FM Eu posso fazer aqui ó Vou dar uma diminuidinha nele aqui Na Serrana FM Na Serrana FM 34.9 A rádio do seu rádio Na Serrana FM 34.9 A rádio do seu rádio Agora aqui ó Agora aqui ó Eu posso fazer o seguinte Vou selecionar tudo o áudio Selecionei tudo o áudio Então Eu vou fazer agora Agora eu posso vir aqui ó Master for de 6 bits Wave Humming né Vou pegar um Wave Humming aqui É... Cadê ele? Wave Humming Aqui eu posso dar Hum... Posso dar um Master for de 6 bits Eu posso dar um limite É... Aqui eu vou dar Um Master for de 6 bits De pra ouvir Opa! Aquele mesmo processo lá Ele não vai... Ah... Não vai não cara Isso aqui não vai assim direto não Então... Ele não quer ir por aí Então... Ele vai ter que ir por outro lugar Né? E qual é o outro lugar que ele vai? É por aqui Ele vai ter que ir por aqui Então eu quero fazer isso aqui agora Né? É... Eu posso fazer... Assim... Ser meio complicado Mas o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou converter logo Converter Converter aqui E pronto Fica mais fácil de trabalhar com ele Pra não dar erro Né? Então vamos mudar aqui ó O nosso áudio ficou Você está... Conectado Na Serrana FM 104.9 A rádio do seu rádio Você está... Conectado Conectado Na Serrana FM 104.9 A rádio do seu rádio Conectado 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 Opa Perdão aqui Esses erros acontecem Conectado 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 É... É... Tudo isso aqui para estéreo Foi o meu tava errado aqui Tá? Ó... Você está... Conectado Na Serrana FM 104.9 A rádio do seu rádio Conectado 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 Você está conectado na Serrana FM 34.9 A rádio do seu rádio E aí minha gente, esse foi o processo que nós fizemos aí Multipista com som de Ford Deu bacana aí galera Fizemos esse improviso aí E ficou top demais aqui a nossa gravação Aqui agora é só salvar e correr para o abraço Ok Ok, salvou Já foi Então, forte abraço Espero que você tenha gostado E até a próxima videoaula Tchau